Oi, gente! Sejam muito bem-vindas a mais um episódio da nossa série Autoestima. Esse é um dos vídeos que eu mais amo gravar. Eu fico muito feliz de ver os frutos dessa série na vida de vocês. Sempre que eu paro pra ler os comentários que vocês deixam nos vídeos, eu fico muito feliz de poder ver essa mudança verdadeira mesmo na vida de vocês. No cotidiano, nas pequenas coisas, nas grandes coisas, isso me deixa muito feliz. Porque assim como um dia eu também fui mudando, né, eu dei esse primeiro passo, eu fico muito feliz de vocês também estarem em busca aí dessa mudança, né? De ter mais autoestima, de buscar amadurecer, de ser a nossa melhor versão, né? Então se você caiu aqui de paraquedas, eu iniciei essa série aqui no meu canal em 2020. Então já tem vários episódios, tem muito conteúdo super valioso e de graça pra você aqui, né, no YouTube. Então aproveita a maratona, compartilha com as amigas. E eu tenho o Clube da Autoestima, que é a minha assinatura. E lá dentro a gente trilha esse caminho juntas. Então tem aula, tem conteúdo denso, tem material, tem o nosso grupo exclusivo, tem lives. A gente faz chamadas de vídeo juntas. Então realmente é um espaço pra quem quer se aprofundar mais e quer ter pessoas ao seu redor, incluindo eu, né, sempre tô lá junto com vocês. Enfim, é um espaço maravilhoso. No momento a gente tá com as inscrições fechadas, mas em breve a gente vai abrindo. Então a lista de espera sempre fica aqui na descrição. Então vamos pras nossas perguntas de hoje, porque tem muita pergunta boa. Eu sempre posto a caixinha lá no meu Instagram, então se você não me segue, vai seguir pra você não perder, tá? Muita pergunta boa aqui, vamos lá, vou pegando aqui. Como lidar com o olhar das pessoas sobre você? Assim que eu li essa pergunta, eu lembrei de um negócio que eu aprendi uma vez que eu nunca esqueci. É que as pessoas não estão olhando o tempo todo pra gente. Quando a gente é tímida, insegura, tem autoestima baixa, né, enfim. Quando a gente tá passando por momentos assim, a gente tende a achar que tá todo mundo olhando pra gente, né? A gente chega num lugar, a gente fica insegura, porque a gente acha que as pessoas vão pensar algo do nosso cabelo, da nossa roupa, do nosso sorriso, da nossa pele, e a gente acaba se travando, né? Que a gente pensa, meu Deus, vão me achar feia, vão me achar isso, vão me achar aquilo, não sei o que, não, não, não. E a gente trava. Só que a verdade é que esse pensamento, ao invés de ser um pensamento... Assim, é um pensamento de uma pessoa que tá se rebaixando, Mas, ao mesmo tempo, é o pensamento de uma pessoa que tá, talvez, até se exaltando demais, sem perceber. Por quê? Qual que é o problema da pessoa tímida, da pessoa canhada, da pessoa insegura? Às vezes, ela acha que ela tá se rebaixando, e por um lado, realmente tá, né? Porque, talvez, ela não reconheça o valor que ela tem e tudo mais. Mas, por outro lado, talvez ela tá achando, né, que as pessoas estão olhando pra ela, quando, na verdade, nem estão, sabe? Então, eu vi que, muitas vezes, eu tinha... E, às vezes, tenho essa atitude, né? Isso é algo que a gente vai ter que lutar sempre, todos os dias. A gente tem essa vaidade, essa coisa de achar que as pessoas estão olhando, que as pessoas estão pensando algo de nós, sabe? E aí, o que eu aprendi, que eu nunca esqueci, é que a gente não é o centro das atenções. Isso parece algo muito duro, mas é libertador, é maravilhoso. Então, assim, as pessoas não estão olhando o tempo todo pra você. Se elas olham, é muito rápido. Talvez elas podem, sim, pensar uma coisa ou outra, mas, logo, elas vão seguir a vida delas, sabe? O tempo que as pessoas gastam olhando pra você, pensando em você, é 0,0001% do tempo da vida delas, sabe? E aí, quando eu ouvi isso, eu falei, caramba, é verdade, assim, eu não sou tão importante assim, né? Eu não sou uma alecrim dourada, eu não sou um bloco de negras, eu não sou, assim, aquela coisa especial, sabe? As pessoas costumam dizer isso, né? E é verdade. A gente não é esse alecrim dourado, que tá todo mundo olhando pra gente, não, sabe? Então, vamos nos colocar no nosso lugar. Então, o primeiro passo pra vencer a timidez, por isso muita gente não consegue vencer, porque não sabe que esse é o primeiro passo, é se abaixar. Não se abaixar no sentido de se rebaixar, mas de se colocar no seu lugar. De entender que as pessoas não estão olhando o tempo todo pra você, de que a gente não é tão especial, assim, e que isso é algo bom, isso é algo que nos deixa leves, que nos liberta, né? Entender essa verdade, essa realidade, nos liberta. Então, ao invés da gente ficar pensando só na gente, né? Ai, estão me olhando, estão me, 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 ai, me, olhando, pensando algo de mim. Esquece, tira o foco de você, pensa nos outros, volte o seu olhar pros outros, sorria pros outros, atenda as necessidades dos outros, seja aquela pessoa que ajuda, que ama, que tá disposta, que serve. E aí você vai ver que a sua vida vai mudar, sabe? Se a pessoa tá pensando algo de você, se a pessoa tá te olhando mal, te olhando bem, pra você já não importa mais, sabe? Porque é aquilo, né? Você é aquilo que você é. Você não é o que os outros pensam, o que os outros, né? E aí, quem você tem sido? Então, é isso, né? Eu poderia ficar aqui o vídeo inteiro falando só sobre isso. Mas vamos pra próxima pergunta. Fala sobre autoestima na adolescência. Achei perfeito. Ela não fez nenhuma pergunta específica, né? Ela só pediu pra falar sobre autoestima na adolescência. Boa parte das pessoas começam a ter problemas de autoestima na adolescência. Às vezes esses problemas se resolvem na adolescência mesmo, e aí chegam na fase adulta, já estão mais maduras, né? Resolveu. Outras pessoas não, trazem esses problemas da adolescência pra vida inteira, e aí ficam lá sempre patinando, enfim. E uma coisa que ajuda muito na fase da adolescência a fazer com que as adolescentes tenham autoestima é buscar ser útil. Como assim, Ana? Muita gente na fase da adolescência fica naquela coisa, né? Você não é nem mais criança, então você não é mais aquela criança que é totalmente dependente dos seus pais, né? Você já... Enfim, você tá crescendo, você já não é mais criança, mas ao mesmo tempo você também já não é adulto. Então, você não é dependente, mas ao mesmo tempo você não consegue assumir tantas coisas, você não tem tantas responsabilidades, né? Você tá naquela fase, talvez, que você fica muito tempo livre, né? Muitas adolescentes acabam ficando muito ociosas, e aí essa ociosidade traz ansiedade, traz autoestima baixa, enfim. Às vezes essa falta de tempo livre, né? Porque, pensa, você não é mais criança, então você não é mais aquela criança que brinca ali, que ocupa o seu tempo, mas ao mesmo tempo você não é adulto, como a família pra cuidar, filhos pra cuidar, né? Trabalho, enfim. Faculdade, talvez você ainda não chegou nessa fase. Então você talvez se encontra naquele meio termo, né? E aí, talvez você se sinta sem utilidade, né? Meio que... Talvez você não perceba isso, tá? Na verdade, a maioria das adolescentes não percebem isso. Porque talvez ocupam o seu tempo com tantas coisas, talvez tantas coisas supérfluas, ou tantas coisas que talvez elas não percebam isso. E aí que entra essa questão da utilidade. O que, assim, resolve boa parte dos problemas na adolescência é você servir. Quando eu fiz aquela semana da autoestima na prática, né? Aquele evento ao vivo aqui no YouTube, teve uma aula, uma live, que foi só sobre o serviço. Vocês amaram, porque vocês tinham várias dúvidas em relação a isso, né? E aí, a adolescente, muitas vezes, ela não quer servir, ela quer ficar ali, né? Curtindo, talvez, uma série, comendo besteira, não sei o que, tal, né? E aí vai entrando nessa vida muito ociosa, muito letárgica, muito, sabe? Tudo vem a mim e eu não faço nada. E isso vai destruindo, de fato, a autoestima. Porque se você não tem coisas boas a serem estimadas dentro de você, como que você vai ter autoestima? Então, se você não se sente uma pessoa que é pronta, que é capaz, se você não é uma pessoa com que os outros podem contar, dificilmente você vai ter autoestima. Então, Ana, como que eu faço, então, né? Porque eu sou adolescente, eu ainda não trabalho, eu ainda moro com os meus pais, eu não tenho, talvez, tantas responsabilidades assim. Como servir? Você pode começar nas pequenas coisas mais simples. Então, seja aquela filha, aquela adolescente, que ajuda os pais em casa, que mantém o seu quarto organizado, que faz a sua cama, que aprende a cozinhar, que ajuda na hora das refeições, que bota a mesa, que lava a louça, tá ali disposta, pronta, pra servir. E não só tarefas de casa, mas fora de casa. Ser aquela pessoa que é educada, que sorri, que respeita as pessoas, né? Que olha nos olhos. Seja o porteiro do prédio, ou a diretora da escola, sabe? Ser essa pessoa, essa simplicidade, essa disposição. Então, pode reparar, a maioria das meninas, das adolescentes, que são bem formadas nesse ponto em casa, que aprendem a ser pessoas gentis, pessoas cordiais, pessoas que servem, que sabem habilidades. Isso aqui é um outro ponto também que eu queria dizer, né? Então, além de saber servir, de ajudar e tudo mais, você pode aprender novas habilidades. Então, aprender dicas de culinária, aprender bordado, pintura, porque isso também vai servir como um serviço, né? Através dessas habilidades, você pode servir e ajudar outras pessoas, né? Você pode fazer um presente personalizado, fazer uma pintura, enfim, tudo isso vai te ajudando e fazendo com que você se sinta mais útil, vai elevando a sua autoestima. Geralmente, pessoas que são formadas assim, que são educadas dessa forma, elas se tornam adultos muito mais seguros, muito mais confiantes, muito mais, sabe? Pessoas mais bem resolvidas. Por isso que muita gente que sabe servir, que é aquela pessoa pronta, que é aquela pessoa disposta, é também uma pessoa bem resolvida. Ela não tem tantos problemas assim de autoestima, porque ela consegue buscar coisas estimáveis, né? Quando você serve, você tá exercendo virtudes, você tá amando, você tá olhando mais pro outro, você tá exercendo ali algumas virtudes. Então, isso vai te ajudando a crescer, a amadurecer. Só que aí, acontece que muita gente sai da adolescência, entra na fase adulta, ainda com esses problemas. Mesmo tendo já um trabalho, tendo uma família, enfim, continua com esses problemas de autoestima. Mas talvez é porque ainda não entendeu a importância do serviço, a importância de que a nossa vida, ela é pro outro, no sentido de que um sabonete, pra ele ter perfume, você tem que usar. Então, a nossa vida também é assim. Pra gente exalar um perfume, né? A gente tem que se gastar, se doar. E assim, a nossa vida vai ganhando força, vai ganhando sentido, a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo. É a mesma coisa pra uma vela iluminar, né? Você tem que acender a vela e essa vela vai se gastar. A nossa vida também é assim, a gente tem que ir se gastando pra levar a luz pros outros, né? Se a gente aprende isso na adolescência, a gente resolve um monte de problema de autoestima. Mas se a gente entra na fase adulta, talvez a gente fica lá sem entender, mas é porque a gente não resolveu isso antes. Então, você pode já aproveitar o que você tem, né? Se você já entrou na fase adulta, se você já tem uma família, se você já tem filho, se você já trabalha, se você, sei lá, já tá numa faculdade pra usar o seu cotidiano, né? As coisas ordinárias ali pra crescer, pra amadurecer, pra exercer o serviço. Mas como eu falei, isso você pode fazer em qualquer lugar, independentemente da sua idade. E isso, com certeza, vai resolvendo muitos problemas de autoestima, né? uma teia, né? Cresce ali no serviço, mas você não cresce só nisso. Você não simplesmente vai servir por servir. Você vai crescendo ali outras virtudes também, né? Através do serviço, você vai amadurecendo e crescendo em outras virtudes. Então, pras adolescentes, isso é muito importante. Aprender a servir, ser útil, né? Aprender também novas habilidades. Então, vamos lá pra próxima. Na caixinha, eu tinha colocado qual a sua maior dificuldade, né? Perguntei lá, qual a sua maior dificuldade em relação à autoestima? E aí, alguém escreveu. Recomeçar, né? Uma dificuldade é recomeçar. Saio da linha e não consigo voltar ao hábito. E eu tava olhando aqui, tem muita pergunta sobre isso. Sobre como ser constante, como recomeçar, como não desistir. Nossa, tinha uma aqui falando, Ana, eu preciso parar de procrastinar, me ajuda. Então, vamos lá. Tem várias coisas que a gente pode fazer. Inclusive, tem um módulo no Clube da Autoestima só sobre rotina e produtividade. A gente entrou a fundo nesse tema, eu mostrei, assim, o caminho. Enfim, né? Esse módulo é super completo, mas eu vou tentar pegar alguns pontos aqui pra jogar uma sementinha aí, né? Uma coisa que ajuda muito nessa questão da preguiça, da procrastinação, da falta de ação, muitas vezes, né? Vamos lá. Primeiro esse ponto, né? Como resolver isso? Uma coisa que ajuda muito é a meditação da morte. Então, você entender que hoje você tá aqui, mas amanhã não se sabe. Então, você só tem o hoje, você só tem o momento presente. Às vezes é duro, é difícil pensar nisso no começo. Mas é uma realidade, né? É uma verdade. É a única certeza que a gente tem. Então, quando você começa a olhar pra tudo que você faz com essa nota de eternidade, né? Entendendo que, opa, peraí, o que eu faço aqui, né? Tipo, esse tempo que eu tô perdendo não é simplesmente um tempo que eu estou perdendo, né? É aquela frase. Se o tempo fosse ouro, talvez a gente poderia perdê-lo. Mas o tempo é vida e a gente nunca sabe quanto nos resta. Então, essa frase, né? Essa verdade te dá um chacoalhão. Você pensa, opa, peraí, por que eu tô aqui parada, né? Se o tempo não é ouro, é mais, muito mais. O tempo é a minha vida. Então, eu não posso ficar aqui, né? Perdendo tempo. Outra coisa que ajuda muito a vencer a preguiça é entender que preguiça não é você não fazer nada, é você não fazer o que você deveria estar fazendo. Então, se você tem que entregar um relatório no trabalho, aquele relatório precisa ser entregue hoje, mas você não tá muito afim, você tá com preguiça de fazer aquele relatório, mas aí, pra disfarçar, você começa a fazer outra coisa de trabalho. Sei lá, você começa a responder clientes. O que você acha mais tranquilo, mais divertido, talvez mais descontraído? Você vai responder cliente. Você tá trabalhando? Tá, mas você não tá fazendo o que você deveria fazer. Então, você tá sendo preguiçosa. Então, às vezes, a gente tá sendo preguiçosa na nossa vida porque a gente tá negligenciando aquilo que a gente realmente deveria fazer, ao invés de cumprir ali aqueles deveres. A preguiça, muitas vezes, se encontra aí, então você tem que se examinar e observar. Enfim, então, esses são alguns pontos que podem ajudar a vencer a preguiça, a procrastinação. E sobre isso, de recomeçar, de conseguir voltar aos hábitos. Essas dicas que eu falei já ajudam, né? Porque você entendendo o que é a preguiça, você entendendo a importância do tempo, né? O quanto o tempo é valioso, já te ajuda a voltar aos hábitos, a fazer aquilo que você precisa fazer. Mas outra coisa que me ajuda muito é entender a importância do recomeço. Gente, recomeçar não é coisa de uma pessoa ou outra que errou, sabe? Ah, eu errei hoje, então eu vou ter que recomeçar. Não, gente. Recomeçar é pra todo mundo porque todo mundo erra, todo mundo falha, todo mundo desiste, todo mundo desanima. A gente tem que colocar na nossa cabeça de que a nossa vida é recomeço. O tempo todo. Eu ouvi isso num livro, assim, nunca esqueci. Li isso num livro, né? E nunca esqueci. De que até o dia da nossa morte, a gente vai ter que recomeçar. Recomeçar na nossa luta por ser uma pessoa melhor, por adquirir um hábito, por cuidar da nossa família, por trabalhar. Todo dia é recomeço. Porque todo dia a gente tá desanimando, a gente tá pensando em desistir. Então, é não ficar pensando muito, é simplesmente voltar e recomeçar. Outra coisa também que eu ouvi e nunca esqueci. Num carro, por exemplo, o retrovisor, ele é pequeno. O que que quer dizer isso? Que a gente não tem que ficar olhando pra trás o tempo todo. Você vai dirigir, tem que olhar pra frente, pro que tá vindo, pro que vai vir. Então, claro, tem que ter um retrovisor. A gente tem que olhar pra trás às vezes, mas não é pra ficar só olhando pro retrovisor, sabe? Então, não é pra ficar só pensando no que você não fez, no que você desistiu, no que você errou, no que você... Pensa nisso, retifica ali a intenção, né? Retoma ali o que precisa ser retomado e segue em frente. Gente, recomeçar é até o último dia da nossa vida. A gente sempre vai ter que recomeçar. Coloca essa realidade na sua cabeça pra que se torne mais leve quando você sair da linha. Entenda que a vida não é essa linha reta, assim, sabe? Existe um caminho, mas a nossa vida, muitas vezes, a gente vai sair dessa linha, né? Então, a gente sempre vai ter que ir voltando, 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 sabe? Então, não pensa que ah, um dia eu caí, um dia eu errei e aí eu acho difícil voltar. Não, é assim, é todo dia a gente vai querer cair, a gente vai errar, a gente vai falhar e aí é voltar sempre, 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 sem ficar pensando muito, sem ficar com essa síndrome do retrovisor. Agora, eu quero saber de vocês, me contem aqui nos comentários o que mais chamou a atenção de vocês nesse vídeo, o que vocês querem ver nos próximos episódios aqui da série Autoestima e o que a série Autoestima já mudou na vida de vocês. Esse depoimento que vocês deixam aqui nos comentários nos ajuda na criação dos próximos conteúdos, dos conteúdos do clube também. Então, compartilhem tudo aqui nos comentários e compartilhem esse vídeo também com a amiga. Mandem o link dessa série, dessa playlist aqui da série Autoestima pra uma amiga. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!